Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que tentativa frustrada de rescisão consensual não retira o direito de retenção de valores previsto em contrato de investimento. Para o colegiado, o direito de retenção estabelecido em contrato de investimento não é suprimido quando a contraparte, após a manifestação do direito de resilir unilateralmente ou acordo pelo investidor, começa a devolver o dinheiro e inicia tratativas infrutíferas para modificar a forma dessa devolução. Para a terceira turma, não há, nesse caso, a incidência do Instituto da Suprécio, que prevê a supressão de um direito contratual devido à sua não utilização durante muito tempo. Após a recusa de destrato, o investidor ajuizou a ação de cobrança contra a empresa, que em contestação defendeu seu direito à retenção de 20% sobre o capital investido, conforme previsto em contrato. As duas primeiras instâncias entenderam pela devolução integral dos valores aplicados por considerar que a inércia da empresa em exercer a prerrogativa de retenção prevista no contrato de investimento justificaria a aplicação da Suprécio. Ao julgar o caso no STJ, a ministra relatora, Nancy Andrigue, pontuou que não se pode afirmar que a empresa deixou de exigir a cláusula de retenção prevista no contrato de investimento, mas apenas que iniciou um período de negociação por meio de proposta de destrato que acabou sendo rejeitada pelo investidor. Nessa situação, segundo a relatora, não houve demonstração inequívoca por parte da empresa de que o valor investido seria integralmente devolvido sem qualquer condicionante.